Você é mais que vencedor, diga, ô glória! Pessoal, eu creio muito no meu coração que este culto foi preparado por Jesus. Você está aqui com um propósito, eu creio no seu coração, não sei qual é, Deus conhece as intenções do seu coração, por isso que você não pode perder nenhuma oportunidade daquilo que será ministrado sobre a sua vida. E às vezes é necessário a gente ser quebrado, precisamos passar pela mão do oleiro, porque ele sabe direitinho nos moldar, é ou não é? Repare que quando você está achando que você está acima das pessoas, talvez, o orgulho entrando no coração, Deus vem com a sua mensagem e te quebra. Sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama. A Bíblia diz que o Senhor repreende o filho que ama, o Pai repreende o filho que ama. Então toda correção que vem do Senhor, ela vem para te abençoar. Então abra o seu coração, se prepare. Às vezes as pessoas querem ser muito encorajadas, mas para ser encorajadas na vida, precisam ser corrigidas. É necessário, porque ali a gente vai sendo moldado, aí sim, depois a gente entra no prumo, no alinhamento da visão do reino de Deus e as coisas vão dar certo em nome de Cristo Jesus, amém? Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos agora. Em nome do Senhor, Pai, nós te exaltamos, Jesus. Ah, meu Deus, tira do coração tudo que não agrada ao Senhor. Quebra, Senhor. Se for necessário, arranca mesmo, Jesus. Talvez aquela mágoa, aquela tristeza que essa pessoa guardou o ano todo. O ano todo e isso fez com que a vida dela ficasse travada. Mas eu quero te encorajar agora para que você se aproxime diante do altar. Deixe o Espírito Santo tratar o seu coração. Deixe o Deus Todo-Poderoso falar no íntimo do teu ser agora, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Como as águas do rio, então subirrei como na mão Eu abro mão de tudo Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar Pega a tua voz, igreja Senhor Senhor Quebra E mergulhar E mergulhar Deixa ele purificar Deixa ele purificar o seu coração Me purifica Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Como as águas do rio, eu não subirei como na mão Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar Eu abro mão de tudo que sou Eu abro mão de tudo que sou Eu abro mão de tudo que sou Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser E mergulhar Como na mão No teu poder No teu poder Quebra 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 o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer Aleluia E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer Como na mão No teu poder É o Senhor tratando o seu coração Nesta manhã, meu irmão É o Senhor tratando a sua vida Nesta hora, minha irmã Então aproveite-se Um momento de visitação Isso E tenha Tenha o seu interior Transformado agora Aleluia Renova Espírito Santo Quebrança Espírito de Deus Ai, hoje é dia De comunhão, meu pai É dia de resposta Irmão, meu irmão É dia É dia de avivamento Sobre ti Então receba Nesta visitação agora Aleluia Ai, Jesus está te moldando O Senhor Jesus está te tratando Agora do íntimo, meu Deus Então mergulhe Mergulhe agora Nesta presença Mena nesta presença Agora Se mova com o Espírito Santo Nesta hora Aleluia Enfim Chega a tua voz Abre o seu coração Não fique calado Diante desta presença Não Você está no teu quarto De oração agora Rasga o teu coração Diante do altar Vai Toca, meu Deus No inferno Debilitado Toca naquele, meu pai Que entrou aqui desanimado Jesus Também entrou até Confesando Olha, hoje é o último É o meu último culto Não, meu irmão Está iniciando uma nova história Na tua vida hoje Em nome do Senhor Em nome de Jesus Uma nova história Para a sua casa Deus, ele tem algo grande Para fazê-la na sua família Não descanse, não Busque, busque A tua força Vem do Senhor Levante os olhos Para os céus Os olhos Para os mundos Para a presença santa É de lá Que vem o teu socorro, meu irmão É de lá, meu irmão Que vem o teu socorro Confira o Senhor Então, de todo o teu coração Oh, pai amado Deus querido É o Senhor Renovando as forças Meu Deus Esta pessoa Que está cansada Fadigada Meu Deus Eu oro pra que ela vá Até a ti, Senhor Ela vá até o Senhor Agora Ah, entregando Todo o caminho Confiando verdadeiramente A vida dela em tuas mãos Meu irmão Deus vai te abrir Uma grande porta Creia Se eu quero abrir Uma grande porta Pra sua família Creia Só esteja no caminho Esteja ligado Com aquilo Que o Senhor Está derramando Esteja conectado Com o Espírito Santo Aquela voz Que vai falar Suave o teu coração É a voz Inconfundível É a voz Da palavra de Deus Oh, pela fé Meu irmão Todas as suas necessidades Já foram supridas Diga glória a Deus Aleluia É manhã É manhã É manhã de avivamento É manhã É manhã de quebrantamento É manhã também de cura De libertação De resposta De comunhão Este dia foi preparado Pelo Senhor Oh, confira ele Todo o seu coração Que ele nos deu Jesus será salvo Tu e a tua casa Isso O Senhor está renovando O seu coração agora Meu irmão Isso O Senhor está renovando As suas forças agora Isso Não desista Não pare de lutar Não desista Creia no Deus O impossível Creia no Deus Todo poderoso Daquele que é o único Que tem resposta E talvez Você fez muitos planos Este ano E nada deu certo Mas você precisa Depender daquela última palavra Que vem da boca do Senhor Oh, glória a Deus Então espera Esta palavra está chegando Prepara o seu coração O dia chegou O dia da vitória chegou A Bíblia Sagrada Diz que ele enxugará No teu rosto Todas as suas lágrimas E agora é o seu momento Se entregue Se entregue Se entregue Se entregue Rasgue o teu coração Isso Se envolva com o Espírito Santo É hora de você buscar É hora também de você adorar É hora de você glorificar O Senhor pela tua vitória Oh, Deus está operando já Meu irmão Isso Talvez você entre aqui Muito triste Desanimado Você entre aqui Com o coração apertado Isso Esteja agora abençoado Em nome de Jesus Isso Essa tristeza está saindo agora Em nome de Jesus Esse apelo no seu peito Agora está saindo Em nome de Jesus Vem Força de Deus Isso Vem a alegria do Senhor Que é a nossa força Talvez você está me esperando Aguardando pacientemente Pela alegria Então receba Esta alegria agora Do teu Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Profetiza sobre a sua vida Meu irmão Profetiza sobre a sua vida Agora diga a sua vida E sabedoria E dê entendimento Da tua palavra Jesus Eu quero aprender Contigo hoje Eu quero aprender Contigo hoje Senhor Espírito Santo Meu amigo Ele é o teu amigo Ele é o teu ajudador O teu conselheiro Aleluia Aleluia Desça agora Subire diante Do altar E os quebrantes Do seu coração Aqueles que buscam O Senhor De nada De nada De nada Tem falta Meu irmão Ô glória a Deus Em Cristo Todas as suas necessidades Vão supridas Diga glória a Deus Isso É manhã de avivamento Neste lugar Toca pai Toca Jesus Toca no filho Toca na filha Toca no esposo Toca na esposa Agora Jesus Essa família Precisa do teu governo Espírito Santo Assopra pai O vento do teu Espírito Agora Assopra meu Deus O vento do teu Espírito Sra da nossa geração Isso Levante a sua voz Pra celebrar Levante a sua voz Para adorar Levante a sua voz Para poder glorificar o Senhor O nome do Deus vivo Ele é poderoso Aleluia Com as suas mãos levantar Diga Senhor meu Deus Senhor meu Deus Muito obrigado Pai Por esta manhã de avivamento Diga graças a Deus Vamos aplaudindo bem forte No teu poder Aleluia Toma teu assento Por favor Em nome de Cristo